Sabia que o app do YouTube Studio para celular não tem todas as funções disponíveis igual no computador? Mas se eu te dissesse que dá para desbloquear todas as funções direto pelo celular. E já aqui na tela do celular, se você entrar no navegador Google Chrome, entrar no Google e pesquisar por YouTube Studio, ele vai aparecer esse primeiro link do YouTube Studio. E se você clicar nesse link, olha o que acontece. Ele abre diretamente o app do YouTube Studio. E não é isso que a gente quer. Nós queremos abrir o YouTube Studio pelo navegador. E como que a gente resolve esse problema? Você vai na Play Store, procura por Opera, e instala o aplicativo do navegador Opera. Após instalado, você clica em Abrir, pesquisa por YouTube Studio, e clica no primeiro link da pesquisa. Agora você coloca o e-mail e a senha do seu canal. Agora você vai colocar a senha. Próximo. Não vou salvar a minha senha. E é claro, ele vai tentar fazer você instalar o app do YouTube Studio. Mas não é isso que a gente quer. Nós queremos acessar o YouTube Studio pelo browser, pelo navegador Opera que a gente acabou de instalar. Então, continuar para o Studio. E olha o YouTube Studio completo no navegador pelo celular. Continuar igualzinho no computador. E olha o YouTube Studio. E olha o YouTube. E olha o YouTube.